3 dicas que podem melhorar a sua abordagem Eu sou Matheus Croco, você está assistindo o vídeo aqui no Não Seja Diferente Então prepara a pipoca, senta na cadeira, se aconchega na sofá Porque o vídeo vai começar E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Dois vídeos na semana Meu último vídeo, que você ainda não assistiu, corre lá porque o vídeo tá bem legal Eu falo sobre o comediante Niwagra Eu perguntei se o tema tipos de abordagem seria algo bacana pra trazer aqui no canal E eu tive um feedback positivo Então hoje nós vamos navegar um pouquinho sobre algumas formas de abordagem Que podem gerar grandes resultados Mas antes daquele pedido que você já sabe que eu vou falar Mas olha, se você não é inscrito ainda nesse canal Se inscreva nesse canal, ative as notificações Pô, não custa nada E isso me ajuda muito a ficar postando vídeo toda semana E aproveita e curte o vídeo já porque você vai esquecer Vai chegar no final do vídeo Será que eu curti o vídeo daquele magrelo? Então curte já porque além de me ajudar Isso também vai me mostrar que esse tipo de tema É um negócio bacana pra trazer com mais frequência aqui no canal Mas vamos lá As intervenções nas ruas E até mesmo naquela rodinha de conversa dos seus amigos Está se tornando uma ferramenta muito importante e eficaz na conscientização Porque diferente da internet Sim, esse mundo aqui Essa terra sem lei Onde as pessoas se vestem de troll Se escondem através do perfil E sai xingando Brigando E falando um monte de bosta Sem exceção Todo mundo Ali no cara a cara As coisas tendem a ficar mais civilizadas Mesmo que de vez em quando a gente encontre uns trolls aí pelas ruas Mas isso faz parte E para que a gente possa ter uma discussão madura e proveitosa Que é diferente de briga Discutir não é brigar Temos que pensar em formas de prender a atenção das pessoas Despertar o interesse E tentar fazê-las enxergar por esta perspectiva Sem a necessidade momentânea de concordarem conosco Elas tem que pelo menos querer entender o que estou tentando propor Mesmo não concordando ainda Deu para entender? Claro! Eu chamo de construção de raciocínio Sim, nós vamos construir um raciocínio juntos Nós vamos Não é somente eu Nós Todo mundo que está participando daquela conversa Para que a pessoa credibilize E se interesse por aquilo que eu estou propondo Ora, ela também tem que participar Ela também tem que falar E até concordar Então não é somente eu ficar ali tagarelando, tagarelando, falando Impondo aquele discurso que muitas vezes é chato pra cacete Não é verdade? Tá vendo? Eu consegui uma cena da sua cabeça do tipo É verdade Ou seja, a gente já está pensando junto E para isso eu separei três dicas que eu faço Que podem te ajudar nessas horas do toma lá, dá cá Nos debates, dentro dessas intervenções E até mesmo na conversa com aquele seu parente chato e teimoso Primeira dica Escutar Primeira dica é escutar Sério, isso é uma dica Sério, é uma dica Calma, deixa eu te explicar É que as vezes a gente vai pra esses debates A gente vai pra essas intervenções Como um robozinho ali ó Um robozinho com discurso decorado A pessoa mal responde aquele Tô bem, obrigado E a gente já solta o textão com discurso, com dado, com número, com estatística E fala e fala e fala Até o ponto da pessoa querer sumir da nossa frente Que louco, mas nós temos pouco tempo Então nós temos que aproveitar esse tempo e dar a maior quantidade de informação Mas então por que a gente não transforma esse pouco tempo em mais tempo? Afinal de contas se o assunto for interessante a pessoa vai querer escutar um pouquinho mais Escute ela, deixa a pessoa falar Porque ela falando você vai ser capaz de identificar os seus valores E isso vai te ajudar muito a escolher os caminhos pra conduzir esse diálogo Eu não vou entrar muito aqui em identificação de valores Porque senão o vídeo vai ficar com 80 minutos Mas se você quiser que eu traga um outro vídeo falando mais sobre isso Deixa aqui nos comentários Que é pra eu entender que seria assim um assunto bacana pra trazer aqui no canal Combinado? Então deixa a pessoa falar Mesmo que for um monte de absurdo Não tome aquela postura de bater primeiro e perguntar depois E por falar em perguntar Como é que você acha que é a melhor forma de fazer uma pessoa falar? Segunda dica Perguntando Estudos já provaram que as pessoas acreditam naquilo que elas falam Então façam falarem Tipo a igreja Nada contra igrejas ok? Mas eles usam dessa ferramenta também Amém irmão? Amém Eu escutei um glória? Glória É quase uma pergunta retórica E mais especifico ainda Procure uma resposta afirmativa A afirmação ela é muito mais fácil de ser trabalhada do que a negação Porque geralmente a negação faz com que a pessoa entre em modo de defesa Não Eu não Não nunca Eu não E ai essa pessoa se fecha e o diálogo pode acabar Modelo 1 Mas isso é muito radical É lógico que é radical Todo mundo devia ser radical Você deveria ser radical Afinal de contas tem que ser radical contra qualquer tipo de violência Os animais sofrem Quem esse cara pensa que é pra falar o que eu devo ou não fazer? Modelo 2 Mas será que ser radical é necessariamente algo ruim? Tipo eu acredito que todo mundo é radical contra alguma coisa Radical contra o estupro? Contra pornografia infantil? Não é verdade? É Tem razão Todo mundo é radical contra alguma coisa Ah Balanço da cabeça de afirmação As perguntas faz com que a pessoa chegue sozinhas numa resposta óbvia Que vocês acabaram de construir Ela chega nesse pensamento por si só 3 Seja paciente Essa é a mais complexa de todas Mas não se esqueça que foi você que quis estar lá Ninguém te obrigou a ir na rua a fazer conscientização não viu Então por mais que argumentos do tipo Bacon é vida Irão aparecer Seja paciente E dependendo do caso Eu agradeço E vou procurar outra pessoa Porque ninguém também tá ali pra ser feito de trouxa A gente tenta Insiste Nós temos um limite de gasto de tempo pra aquele momento Então por mais que esse tipo de pessoa e argumentos apareçam Você vai ter que ser paciente e também entender aquela realidade Lembra Vocês estão construindo junto um raciocínio Não é só a pessoa que tem que enxergar a sua perspectiva Você também vai ter que enxergar a dela Pra conseguir trabalhar o seu raciocínio Ou seja Você vai ter que ali utilizar esses tijolos sujos nessa construção Ou melhor Você vai ter que limpar esses tijolos E pra isso você vai ter que conhecê-los Ah, agora eu entendi Um caso muito interessante que aconteceu comigo lá na Irlanda do Norte Eu tava no cubo junto com o pessoal do Anonymous for the Voiceless E eu fui conversar com uma pessoa e ele era um português de bolo toda hora Poxa E eu mal comecei a conversar com ele e ele já se colocou na defensiva Poxa, tu não vai se desgostar de mim Nem sei se é assim que o português fala Mas sei se você entendeu Porque eu sou um caçador E ao invés de eu falar caçador, cruel, violento, assassino Eu simplesmente falei pra ele Cara, meu pai era caçador Antigamente meu pai caçava viado com uma vinte Que é um calibre de uma arma Ele olhou pra mim Sério? Cê tá vendo? A paciência que eu tive de escutar ele falando da caça Me deu a oportunidade de criar um laço de semelhança com ele Aproximando as nossas realidades E desconstruindo aquele pensamento de Eu contra você Pau Vamos ver quem ganha nessa p**** Isso não ia ajudar muito Porque ele podia ir embora pra casa Sem absorver nada do que eu tivesse dito E com isso Eu consegui fazer ele questionar a si mesmo Da necessidade dessa prática E do tão cruel que ela é O ápice dessa conversa foi bem no finalzinho Quando ele falou Ah, mas tem o controle de animais Que é muito importante controlar alguns animais E novamente Ao invés de eu falar pra ele Existem muitas outras formas de controlar os animais Sem sofrimento, sem crueldade Sem sair atirando na cabeça, na perna deles Não que esse argumento não seja válido Mas primeiro Você precisaria identificar o perfil dessa pessoa Pra ver se esse tipo de argumento faria diferença O que não era o caso Lá no Brasil Acredito que em Portugal também Mas no Brasil a gente tem um problema muito grande De abandonos De animais abandonados nas ruas Lá no Brasil são mais de 30 milhões de animais Não seria uma loucura descabida Se a vigilância sanitária Aplicasse essa metodologia Tipo sair se atirando Nos cachorro e gato no meio da rua Ora poxa Seria mesmo uma loucura Ahhhh Balanço da cabeça de afirmação Mas enfim Eu não quero deixar esse vídeo muito longo É um tema diferente que eu trouxe aqui no canal Se você gostou Deixa aqui nos comentários Pra eu saber que você gostou E que eu posso trazer mais esse tipo de assunto Me aprofundar um pouco mais Porém o que eu sempre reforço Que é muito importante Pra pessoa que se propôs a fazer essa conceitização Que ela trabalhe a sua adaptação Porque a gente não pode abordar diferentes pessoas Do mesmo jeito O tipo de abordagem Ele tem que ser diferente E pra isso Pra eu conseguir identificar Faça as pessoas falarem Ou melhor Deixa elas falarem Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado E não se esqueçam Reveja seus hábitos Pense seus conceitos mais mood Faça alguma coisa Só não seja indiferente Ah, sim Ó Hangout Sim Um aplicativo que será lançado em breve Ele é um localizador Um navegador em tempo real Que vai te ajudar a encontrar estabelecimentos Que oferecem opções vegas Nos seus cardápios Está sendo desenvolvido com muito amor Com muito carinho Então procurem lá no Instagram Hangout app Tem página no Facebook Você vai poder avaliar Você vai poder ter seu perfil Interagir com outros usuários E usando Hangout Você ganha pontos Que poderão ser trocados Por ração Para abrigos e animais abandonados Confere lá então Tá bom? Um beijo e até semana que vem